Seguinte, confira agora o que abre e o que fica fechado no feriado de Tiradentes. As unidades básicas de saúde 16 e 24 horas, pronto atendimento municipal, adulto e infantil, maternidade, SAMU e SEAT funcionam normalmente. Aliás, SAMU e SEAT sempre funcionam, não precisa nem colocar mais, eu acho, né? Já os postos 12 horas, Policlínica Municipal e Centro de Especialidades Odontológicas estarão fechados amanhã e retornam só na sexta-feira daí. Na quinta-feira, também ficam fechados os prédios da Prefeitura, Coab e CMTU, além de órgãos estaduais e federais. As coletas de lixo comum e recicláveis funcionam normalmente. Já o transporte coletivo opera com horários de domingo. Para as feiras livres, o trabalho é facultativo. As agências bancárias e comércio de rua fecham no feriado de Tiradentes. Nos shoppings, o horário de funcionamento das lojas é das 2 da tarde às 8 da noite. As grandes redes de supermercados têm expediente até às 6 horas da tarde no feriado.